Flor de ir embora É uma flor que se alimenta Do que a gente chora Rompe a terra decidida Flor do meu desejo De correr o mundo afora Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos A minha partida Quando a flor abrir inteira Muda a minha vida Esperei o tempo certo E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora Agora esse mundo é meu Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos Amadurecendo aos poucos A minha partida Quando a flor abrir inteira Muda a minha vida Esperei o tempo certo Esperei o tempo certo E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora Amadurecendo aos poucos Agora esse mundo é meu Flor de ir embora Eu vou agora Esse mundo é meu Amadurecendo aos poucos Amadurecendo aos poucos Amadurecendo aos poucos